Então, boa noite a todos. Estão todos a ouvir bem? Vou só sair aqui do meu telefone, porque estão-me a ouvir aqui em duplicado. Ok, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conferência do nosso X39. O meu nome, para quem não conhece, o meu nome é Carla Antunes, tenho 42 anos, vivo em Sintra. E, antes de mais, também estou a ver aqui muitas caras novas. Quero-vos dar as boas-vindas, principalmente aos novos que estão aqui hoje pela primeira vez. Provavelmente vocês foram convidados por um amigo que se preocupou consigo. Como eu costumo dizer, não só tem preocupas a nível da sua saúde financeira, mas também a nível de tudo o que existe à volta desta grande oportunidade. Tal como eu, um dia também tive um amigo que se lembrou de mim, foi mais concretamente neste caso, em relação a este produto que eu tenho aqui nas minhas mãos, foi há sensivelmente três meses atrás, foi em julho, que eu recebi um telefonema de um amigo dos Estados Unidos a contar-me que estava a usar estes produtos e que estava a ter resultados incríveis. Naquela altura, quando ele me falou disto, e nomeadamente do que está aqui dentro, que eu vos vou mostrar, que é isto que aqui está, portanto, a este penso, a que este mini penso, quando ele me falou, ainda por cima falou-me tudo em inglês, que eu não falo português, ele é americano, quando ele me falou de todos os benefícios deste produto, eu fiquei assim, uau, eu nunca ouvi falar sobre isto, mas eu quero experimentar. E foi assim que tudo começou há três meses atrás, mais à frente, nos próximos 30 minutos, eu vou partilhar com vocês, tanto eu, como algumas pessoas que eu convidei para estar aqui connosco, alguns resultados realmente incríveis que as pessoas estão a ter com este produto, mas antes de eu passar agora aos meus convidados, eu vou só fazer aqui um breve disclaimer, que é muito importante, porque nós não somos profissionais de saúde, e todas as informações que nós vamos aqui mencionar, elas não se destinam a diagnosticar, a tratar, a curar, ou mesmo prevenir qualquer tipo de doença, ok? Apesar de muitas das vezes acontecer isso, não é esse o objetivo. Claro que nós sabemos que um corpo bem nutrido é normal que afaste muitas doenças. Então, eu vou começar aqui por chamar então os meus convidados, fiquem aí desse lado, por mais daqui a pouco eu já vou partilhar com vocês, realmente a ciência que está por detrás deste produto que eu tenho aqui nas mãos, e vou começar aqui pela Lúcia, a Lúcia está aqui a me amarar para mim, portanto foi mesmo ela que me saiu. Lúcia, então eu gostava que tu partilhasses connosco, há quanto tempo é que começaste a usar os pensos, e qual é que têm sido os teus resultados, e em quanto tempo é que tu tiveste inicialmente logo, começaste a sentir algumas diferenças? Olá, boa noite, o meu nome é Lúcia Belo, no meu próximo aniversário farei 70 anos. Uau, sério? Tem que gostar de dizer, não é? Tem que gostar de dizer, não há-te com isso há tantos anos. É verdade. E eu comecei a usar este produto no dia 7 de julho. 7 de julho. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa da prevenção, há muitos anos que me cuido, não é que tu suplementos e outras coisas mais, e quando a Carla me falou mais uma vez de um produto novo, eu não podia deixar de testar. Eu tinha algumas dores na cervical e na lombar, aliás já andava até em terapia para tratar as dores da cervical, mas assim que comecei a usar os pensos, eu acho que foi logo no mesmo dia que a dor da cervical passou e nunca mais tive. Eu também tenho na lombar, e na lombar de vez em quando ainda me... ainda sinto, não é? Porque ou carrego com as compras, ou carrego com os netos, e portanto... Mas assim que eu ponho o penso, passado aí um bocado da hora, já não há mais dor nenhuma. Diariamente, há dois meses e tal, já, não é? E sinto uma grande diferença. Sinto também uma grande diferença a nível do sono. Não é que eu durmo muito, durmo pouco, mas aquilo que eu durmo é descansado. Eu quando acordo, acordo naturalmente, sem despertador, e sinto que dormi tranquilamente. É engraçado isto, porque eu nunca fui dormir muito, mas às vezes acordava cansada, não é? E agora não, acordo e repousava. É verdade, eu também sinto isso. Agora estavas a falar aqui na lombar, Lúcia, eu hoje acordei também assim, doía-me aqui a lombar, aqui ao fundo das costas, e eu depois fui, entretanto, fui tomar banho, fui-me vestir, e quando chegou à altura de pôr o penso, eu pensei assim, uau, hoje eu pôr o penso aqui na lombar, porque tenho a tua quícita da lombar. E eu digo-te uma coisa, nem cinco minutos foi, e eu passava-me um pouco, ah, como é que é possível? Já desapareceu a dor da lombar. Isto é, parece que a gente tem ausência, a dor desaparece, e pá, e realmente hoje foi mesmo incrível, porque eu pus o mesmo direto onde me estava a doer. E em relação ao sono, foi o primeiro sintoma que eu tive, desde o primeiro dia. A sensação que eu tive foi que, eu pensei assim quando acordei de manhã, uau, eu não acordei várias vezes durante a noite, tipo, só acordei agora de manhã, então senti que realmente dormia a noite inteira, e foi também um dos resultados que eu também senti inicialmente. Obrigada, Lúcio, por partilhares connosco o teu resultado. Vamos então agora passar aqui para um homem, porque o Jerónimo está a olhar para mim. Vou também pedir ao Jerónimo, mas Jerónimo, estás com cabelo, meu Deus, conta-nos tudo. Conta-nos também então, como é que tem sido a tua experiência com o uso deste produto. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Jerónimo, tenho 55 anos e eu comecei a usar os produtos há aproximadamente 3 meses também e a minha primeira experiência positiva foi mais energia. Eu faço muito esporto e vou andar muito de bicicleta e quando fui, a primeira vez que usei o produto, senti logo benefícios, fui fazer subidas e tudo, e senti bastante energia. e agora regularmente, quando vou andar, no domingo passou, andei 3 horas de bicicleta seguidas. A sério, e o produto, em termos energéticos, para mim é fabuloso. Pronto. Isso foi um dos benefícios que, no outro dia, fui à loja das bicicletas, lá fazer a realização da bicicleta, deixei lá uns adesivos para eles, eles vão fazer agora os caminhos de Santiago de bicicleta. E deixei para os donos da loja, uns adesivos para eles experimentarem. Ainda por cima, um deles anda sempre ali, porque ele é fraquenito, é assim magrinho, mas não tem muita energia. E então, agora vão experimentar, vamos ver o que é que eles nos dizem, eles vão na sexta-feira, portanto amanhã, quinta, sexta-feira, já vão, porque vão fazer 4 ou 5 dias. Muito bem. E então, isso foi um dos benefícios, tenho vários. Outro benefício foi uma dor nas costas, eu tive uma dor nas costas, mas foi uma lesão, eu não sei onde é que fiz, não sei se foi na bicicleta, acho que foi a dormir, uma volta, e entretanto, eu meti o adesivo, mas é que tu não estava a alzear. Havia um bocadinho a dor, mas não estava a passar. E depois, a Antónia, a minha esposa, olhou para mim e disse, tu tens aí qualquer coisa? Foi, tinha o percoço trecido, estava mesmo trecido. E então, fui ao osteopata, e realmente estava, ele meteu-me lá, a restela no lugar, e depois, meti o adesivo, dois dias depois, as dores nas costas, desapareceram. Isso também foi muito benéfico, e fiquei muito contente. Entretanto, na altura do sol da Caparica, eu andei muito a pé, ia para a praia, depois vinha da praia, depois ia para o sol da Caparica, portanto, não tive, porque aqui fica muito difícil de estacionar, e eu não tenho, aqui não temos garagem, e então, nesses dias assim, mais complicados, não é fácil. E então, não mexemos no carro. E, no dia a seguir, estava a ver muito o pé em baixo, e, o que é que se passa com o pé? E, entretanto, olha, vou experimentar diretamente no pé. Então, me meti diretamente no pé, aliviou logo, não passou no primeiro dia, porque é que doía-me bastante, mas aliviou, e, ao fim de dois dias, passou. Portanto, e às vezes, quando me estico um bocadinho mais a andar a pé, que eu gosto também muito de andar a pé, vem assim um bocadinho de dor, mas eu vou lá, vai fazer o seu. Tem o teu SOS. Pronto. Tenho aqui outra experiência, o meu sogro, que esteve agora uns dias aqui connosco, e ele tinha já uma dor no ombro há uns dias, e meteu também, e sentiu alívio no ombro, também usou três ou quatro dias, mas depois, pronto, mas ele também já tem oitenta e quatro, não é? E mesmo assim, eu vi o, e depois, passado um dia ou dois, eu estava ali, já me ia falar em mais de dois. Olha, queres partilhar connosco, aqui no Zoom, não sei se vê, mas tu me mostraste uma fotografia, a nível do teu cabelo. Pronto. Isso é, e cada vez está mais, aparece mais. Eu tenho o cabelo, praticamente todo branco, não se via cabelos pretos, inclusive agora já se começa a ver aqui de lado, agora não se vê, é difícil. Tem o preto aí de lado? Sim, pouquinhos, mas já se vê, mas onde se vê mais, é aqui. Se eu levantar assim, tenho uma série, não sei, na câmera não deve dar para ver, mas até a minha cabeleireira disse, mas tanto eu nasci cabelo preto, e disse, olha, estou a ficar mais novo, e vê-se, na câmera é difícil, mas aqui assim, entre os brancos... Já vi uma fotografia, tu mandaste, e eu vi ao certo, e o que é certo, é que está a nascer-me na raiz, cabelos pretos, é verdade. Isso faz sentido, mais à frente já vou explicar, como é que funcionam os peços, e a tecnologia faz todo o sentido, começar novamente, a nascer entre cabelos pretos. Obrigada Jerónimo, por partilhares connosco também, o teu resultado. Obrigado. Obrigada eu. Vou só chamar mais uma pessoa, que é aqui a Laura, para também partilhar connosco, mais uma menina, para partilhar connosco também, a Laura está a usar o produto há muito pouco tempo, mas ela logo no início, partilhou comigo os resultados que ela teve, e eu gostava que ela partilhasse também connosco. Laura, como é que foi? Desde, há quanto tempo começou a usar o Penso, e quais foram os resultados que teve inicialmente? Olá, boa noite, o meu nome é Laura Marcelino, tenho 48 anos, e como a Carla estava a dizer, eu há relativamente pouco tempo, que uso os pensos, ou seja, daqui a dois dias vai fazer um mês, dia 7 de outubro, faz um mês, que eu comecei. No outro testemunho que eu já dei, o que é que eu evidenciei logo, foi para já o sono, comecei a dormir mais descansada, porque eu acordava duas, três vezes por noite. Foi da minha neta, ou nós deixámos de ouvir a Laura? Se cá foi na internet a Laura. Laura, consegue-nos ouvir? Eu acho que a Laura ficou sem internet, portanto, eu gostava de ouvir o testemunho realmente dela, porque foi daquelas coisas que inicialmente ela também sentiu logo alteração a nível da melhor qualidade do sono, e também muito mais energia, foi das coisas que ela relatou comigo. Depois, entretanto, acho que ela que é o mesmo da chamada, não tem problema. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que partilharam comigo aqui o vosso resultado, e agora eu vou vos explicar como é que é possível, onde está o meu pesozinho, está aqui, até lá, de ele aqui mesmo na minha mão, vocês conseguem o ver. É realmente, este produto que aqui está, ele é realmente super pequenininho, eles estão a ver, portanto, hoje tenho ele colocado aqui num ponto específico da compultura, mas normalmente, onde as pessoas devem o colocar é ou aqui atrás do pescoço, ou então abaixo do umbi. É os locais principais onde a pessoa deve colocar. Então, este penso é um penso não transdérmico, aí a Laura voltou aqui, agora que eu estou a ver com a Laura. Laura, voltou, quer então continuar? Vou ser rápida. Pronto, só para dizer que, como eu estava a falar, não sei se me chegaram a perceber, eu tinha uma dor no ombro, bastante acentuada, e ainda em fisioterapeuta, em osteopata, com aquelas fitas, não sei o nome agora, pronto, a verdade é que essa dor mantinha-se, dormia mal de noite e tudo. Quando fui convidada pela Carla, e pelo Mário, lá está, mais uma vez, eu desconfiei entre as, mas também sou curiosa, vamos lá, e experimentei os pensos, a verdade é que, foi logo naquela noite, naquele dia a seguir, eu comecei a ter só uma unha, neste momento eu não tenho qualquer dor, qualquer dor mesmo, são os pensos, eu acho que sim, e depois dá-me mais energia, eu também já partilhei, que houve um fim de semana recentemente, que fiz aqui limpeza de tetos, paredes, casa do bem, tudo isso, e geralmente, quando eu fazia esse tipo de trabalho, no outro dia, eu não conseguia mexer, a verdade é que está tudo bem, não me doia nada, e pá, eu acho que... É incrível, é verdade. Obrigada Laura, obrigada. É incrível como é que a gente sente logo, o nosso corpo a reagir, o nosso corpo a ficar diferente, claro que há pessoas, podem demorar um bocadinho mais tempo, outras são mais rápidas, porque o penso vai atuar, consoante as nossas necessidades, as nossas prioridades, e eu já vou falar mais aqui à frente, sobre isto. Então, como eu estava a dizer, então, este penso que aqui está aqui, é um penso não transdérmico, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não passa nada, para a nossa corrente sanguínea, é uma das coisas que muitas pessoas me perguntam, como é que é possível, se isto não passa nada, para a corrente sanguínea, como é que é possível, o nosso corpo rirgido desta maneira? Então é assim, esta parte branca, que vocês estão aqui a ver, ela é composta, por uma mistura, de nanocristais orgânicos, e eles, quando aplicados, na nossa pele, ele vai fazer o quê? Ele vai reter o calor do nosso corpo, no nosso corpo, nós somos todos energia, não é? Ele vai reter o calor do nosso corpo, e vai refletir novamente para a pele, como se fosse um espelho. E o que é que ele vai fazer? Ele vai sinalizar um peptídeo, que nós temos no nosso corpo, que é um peptídeo chamado de GHK, e esse peptídeo, por sua vez, vai ativar as nossas células terminais. Para quem não está a entender, vamos imaginar que é a mesma coisa, ou seja, isto já existe há muitos anos, mas é a mesma coisa que, tal e qual como no sol, quando nós apanhamos sol na nossa pele, o nosso corpo interpreta, que é para produzir vitamina D, não é? Através da energia. Aqui é a mesma coisa, ou seja, através de um sinalizador, que este penso faz, ele vai fazer com que o nosso corpo ative as nossas células terminais, e as nossas células terminais comecem a ser ativadas, aquelas que estão meio adormecidas, e também se comecem a renascer novas células. E é realmente incrível, porque com o uso diário deste produto são redefinidos mais de 4 mil genes do nosso DNA. Então, vocês podem ver que ao final de uma semana nós termos a redefinir mais de 4 mil genes é realmente incrível. Então, este penso, como eu estava a dizer, nós por vezes usamos por alguma dor, como já foi falado aqui, alguma dor no algum ombro, no algum joelho, alguma coisa, mas como ele trabalha por prioridade, pode ser que numa fase inicial, por exemplo, pode acontecer que ele vá primeiro regenerar algum órgão que esteja com alguma disfunção, e só depois então é que ele vai tratar alguma inflamação que nós tínhamos de dor. Por isso é que eu o penso atua de maneiras completamente diferentes nas pessoas. O que é quase mais ou menos igual é, a pessoa numa fase inicial, normalmente ali nos primeiros 3 a 7 dias, a pessoa sente logo mais energia, e se por acaso tiver algum problema de sono, a pessoa sente logo um descanso completamente diferente a nível do sono, que hoje em dia é uma das grandes preocupações de muitas das pessoas, é a má qualidade do sono. Então, este processo aqui que eu estava a falar é um processo que é chamado de fototerapia, está bem? Então, os pensos atuam principalmente a nível do nosso sistema nervoso, do nosso sistema digestivo, e também no nosso sistema imunológico, para fazer com que o nosso sistema aumente o nosso sistema imunitário. Depois, existem também alguns estudos que eu adoro, aliás, a empresa tem mais de 120 estudos patenteados e publicados, mesmo feitos por empresas exteriores à LifeWave, e há um dos estudos que fala que em 6 semanas de uso deste penso, nós podemos observar que o nosso sistema cardiovascular rejuvenesceu 2 anos, não é? Então, imaginar, e também que com 6 meses de uso, que as nossas células terminais rejuvenesceram 8 anos. Estão a imaginar, vocês estão a imaginar o que é que é o nosso sistema, os nossos órgãos, as nossas células retorcerem a nível da idade, não é? É normal que depois, a nível do nosso aspecto, nós também ficamos diferentes. E é realmente incrível porque é mesmo possível com que existem institutos comprovantes disto, que é possível regredir as nossas células terminais até aos 25 anos de idade. Por isso, façam mais ou menos as contas. Agora, aqui, há pessoas também que me perguntam que quanto tempo é que se recomenda o uso deste produto? Eu é um bocado como aos suplementos, eu também já tomo suplementos há mais de 17 anos que uso diariamente de suplementos nutricionais e as pessoas perguntam-me ah, Carla, usas um suplemento há quantos anos? Eu vou tomar para o resto da vida porque assim, eu vou comer para o resto da vida, então eu sei que eu também tenho que me cuidar. Em relação ao penso, é mais ou menos assim. Então, se o recomendado é que a pessoa use um mês, o penso, não é? Portanto, cada caixinha destas aqui traz 30 pensos, ele é de uso diário para usar um mês, então se a recomendação é usar um mês por cada 10 anos de vida, se eu tenho 42, eu tenho que usar pelo menos 4 meses este produto todos os dias, certo? Para quê? Para fazer com que as minhas células terminais regridam e que voltem a rejuvenescer-me. Quando, se agora perguntam a vocês, então, e se ao final de 4 meses tu parás? Não tem problema nenhum, que ao final de 4 meses eu paro, tudo que o meu corpo já conseguiu curar, se conseguiu cicatrizar, se rejuvenescer e regenerar, tudo o que ele fez está feito, só que a partir do momento que eu paro de estimular as minhas células terminais, o meu processo de envelhecimento começa novamente e é óbvio que eu não quero começar novamente o meu processo de envelhecimento, então para isso eu quero usar este peso para o resto da vida. Esta tecnologia que eu acabei de falar é a tecnologia de reversão da idade, está bem? Isto porquê? Porque, caso vocês não saibam, a partir dos 35 anos de idade nós perdemos 50% das nossas células terminais, portanto, eu já perdi mais de 50%, e aos 60 anos de idade perdemos 80%, e esta é uma realidade normal de um processo normal também de envelhecimento, não é igual ao da Lúcia Bel, como é? Porque a Lúcia Bel vai fazer 70 anos e está aqui jovem, eu acho que eu sempre conheci igual, e portanto, vocês estão a ver que é uma pessoa que sempre se cuidou, como é que ela se cuidou? Com suprimentos nutricionais e agora com os pesos, portanto, nós sabemos que nós vamos todos envelhecer, não é? Esse é o processo normal. Agora, se nós podemos retardar esse envelhecimento e envelhecer com qualidade de vida, eu acho que isso é o santo graal da juventude, aquilo que todos nós queremos é que nós tenhamos mais qualidade de vida enquanto o processo de envelhecimento vai acontecer. Estes pensos, como eu disse, é de uso diário, portanto, vou usar todos os dias, mas para usar apenas durante 12 horas, ou seja, nós colocamos de manhã, não tem que ser 12 horas certinhas, não importa, ou seja, nós acordamos de manhã, colocamos o peso e à noite antes de ir para a cama retiramos o peso, não é? Porquê que é 12 horas? Normalmente uma pessoa usa de manhã à noite, faz mais ou menos ali as 12 horas. Não convém, mas se vocês esquecerem se tu penso, não tem problema nenhum porque ele só tem a capacidade de manter-se ativo e quente para fazer a tal sinalização através da frequência energética, ele só consegue ter essa capacidade durante 12 horas. Depois disso o penso está lá, mas não está lá a fazer rigorosamente nada. Então é necessário 12 horas para ativar as nossas células terminais e depois 12 horas de descanso para que o nosso corpo faça o processo por si próprio de regeneração sozinho e não ficar preguiçoso e não estar sempre à espera do penso. Por isso é que é 12 horas com o penso, manda-se fora, no dia a seguir coloca-se outro penso. Muito importante para que o penso funcione, nós estamos a falar de energia, estamos a falar de uma frequência energética que entra no nosso corpo, muito importante beber muita água, ou seja, aumentar a quantidade de água que nós já bemos naturalmente. O recomendado é beber um litro de água por cada 30 kg de peso, está bem? Isso é o recomendado tomar. Muito bem, então agora que já falámos de todos estes benefícios deste produto, vamos então falar só aqui ligeiramente sobre a empresa que o comercializa, já falei que a empresa que é a LifeWave, está aqui, e é uma empresa que já tem 18 anos nesta ciência regenerativa no mundo. No entanto, este produto foi lançado há sensivelmente três anos atrás, é daí que vem o grande boom das células terminais, hoje em dia todas as pessoas falam sobre células terminais, há imensos tratamentos com células terminais, mas são com injeções, células terminais, qual é que é o problema das injeções? Não se pode estar a levar a toda a hora, não é? Há uma grande parte dessas células terminais que o nosso corpo rejeita porque não são nossas, estão a ser injetadas células terminais que são fabricadas e não são nossas, e são muito, muito, muito expendiosas, portanto há valores de células terminais a mais de 20 mil dólares cada injeção, depende para aquilo que são necessárias. A LifeWave é uma empresa de biotecnologia e que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição. Ao invés de um negócio tradicional, ao invés de ir a uma loja ou a uma farmácia e vocês terem lá isto à venda, ela utiliza o marketing de rede para que o produto chegue a mais pessoas e para que o produto tenha margem, porque se o produto fosse vendido, acreditem que se o produto fosse vendido no comércio tradicional, ele não tinha o preço que ele custa, ele custava 10 vezes mais, porque é normal que num processo normal de distribuição existam os retalhistas, os grossistas, as lojas, a publicidade, aquelas coisas todas que encarecem o produto. Aqui não, o produto vem diretamente da fábrica para as nossas mãos. E então, para vocês terem uma ideia, a empresa em 2020, só quando foi o lançamento deste produto aqui, ela estava a faturar uma média de 20 milhões de dólares por ano e devido a este produto, o X39, ela começou a faturar nos anos seguintes mais de 280 milhões por ano. Portanto, passou de 20 milhões para 280 milhões apenas por causa deste produto. Este produto é um produto que é único, é exclusivo, é patenteado e, portanto, nós temos aqui um grande fator a favor da LifeWave, um grande ponto forte que é que não temos concorrência, está bem? Logo, ninguém pode copiar este produto porque ele é exclusivamente da LifeWave porque tem a patente deste produto. A nível dos escritórios, a empresa está no mundo inteiro, está em mais de 80 países, no entanto, existem 4 escritórios a nível do mundo inteiro, nomeadamente nos Estados Unidos, em Taiwan, no Japão e também na Europa, nós somos abastecidos pela Europa e os escritórios da LifeWave na Europa são na Irlanda. O produto chega sensivamente bastante rápido a Portugal, demora mais ou menos entre 3 a 5 dias os produtos a cá chegarem, o que realmente é incrível. E lá está, nós estamos numa grande tendência de mercado, não é? Hoje em dia, eu acredito que se nós pensarmos um bocadinho, todos nós conhecemos alguém que tem algum problema de saúde, nomeadamente alguém que queira rejuvenescer, alguém que está a lutar contra algum problema, alguém que quer mais energia, alguém que quer retardar o envelhecimento, portanto, eu acho que temos aqui uma grande oportunidade e vocês também podem comprar este produto, como vocês estão aqui nesta conferência e as pessoas novas podem adquirir este produto com desconto e também se quiserem podem partilhá-lo com outras pessoas. Então, como é que isto é possível? Vocês podem adquirir o produto e economizar também algum dinheiro tornando-se cliente preferencial e como cliente preferencial vocês adquirem um desconto de 20% na compra deste produto, está bem? O que é ótimo é que a empresa tem uma garantia de devolução de satisfação, de devolução de 90 dias, o que é que isto quer dizer? Que qualquer cliente que compre no site da empresa o produto, não importa o valor que seja, pode comprar uma caixa, pode comprar 10 caixas, não importa, a primeira encomenda ela tem uma garantia de devolução de 90 dias. Isto porquê? Isto dá-nos aqui a grande credibilidade que a empresa nos passa e a empresa acredita muito no resultado do produto, senão ela nunca na vida ia fazer este tipo de coisas e a nós dá-nos um grande benefício e não há qualquer tipo de risco, então não há nada como nós experimentarmos de usar este produto e depois quem sabe se tal e qual como eu, não é? Tive um amigo que me apresentou este produto, eu comecei a usar, tive os meus resultados e nós quando temos resultados o que é que nós fazemos? Nós queremos partilhar com o maior número de pessoas porque quando nós temos uma coisa boa nós achamos também a boa para as pessoas que estão à nossa volta e então por eu partilhar este produto com outras pessoas a empresa agradece-me e paga-me comissões por isso. Então esta é a oportunidade que nós temos aqui para vos apresentar que se vocês quiserem ser apenas um cliente preferencial podem adquirir este produto com 20% de desconto mas no entanto se quiserem recomendar a outras pessoas compram um produto mais barato e ainda podem ganhar quatro tipos de comissões que realmente são incríveis. Depois, vocês estão agora a perguntar então como é que eu faço isso? Então falem que a pessoa que vos convidou para estar aqui nesta reunião falem que a pessoa que vos mostrou esta gravação que ela vai explicar como é que é possível peçam-lhes o link de registro para vocês registarem e mandarem vir o mais rapidamente este produto para vocês experimentarem sem qualquer tipo de risco se não ficarem satisfeitos peçam devolução do dinheiro à empresa e ao devolves o produto. Por mim é tudo quero vos agradecer por estarem aqui hoje comigo também nesta conferência nós fazemos estas reuniões todas as quartas-feiras às nove e meia da noite portanto faço já aqui o convite se quiserem estar connosco na próxima semana terei muito gosto sentar aqui com vocês e também muito gosto de apresentar outras pessoas com outros resultados porque cada vez são mais as pessoas que os juntam a nós cada vez são mais as pessoas que têm resultados e nós quando temos resultados quando estamos felizes quando estamos bem dispostos quando estamos com a nossa saúde realmente no auge nós queremos é partilhar com outras pessoas porque eu acho que o ser humano é mesmo assim eu acho que o objetivo do ser humano o grande objetivo do ser humano é ser feliz não é? e depois como é que nós somos felizes? Há pessoas que são felizes por fazerem outros felizes há pessoas que são felizes por partilharem os seus resultados não é? e eu acho que nós é muito importante nós temos que fazer algo mais do que realmente só estar aqui portar eu acho que nós temos que ter aqui uma missão e a minha missão hoje realmente é vos passar esta informação e esta oportunidade espero-vos azer a todos para a semana espero que para a semana tenhamos pessoas com mais resultados ainda que durante uma semana há muita coisa que podem fazer por mim é tudo obrigada um grande beijinho um resto um bom feriado e até para a semana tchau tchau tchau